Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui pra vocês galera Dessa vez pra mais um episódio da nossa série Em Busca da Dark Mother Gurizada e vamos lá Hoje a gente vai fazer aqui as Challengings que estão faltando aqui da XR2, beleza? Vou mostrar pra vocês o que que tá faltando aqui Está faltando aí 9 Headshots para nós terminar aqui essa última Challenge, beleza? Então vai ser isso que a gente vai fazer nesse episódio Vou botar aqui Reflex, vou colocar também aqui Alto Calibre e Coronha Vamos ver o que mais que eu vou colocar aqui, mano Eu vou colocar aqui também o Oportunista Acho que eu vou tirar aqui Eu vou colocar o Silêncio Mortal, beleza? Vamos dar uma olhada nos meus Streaks aqui Especialista é o que eu quero Vamos assim mesmo Então vamos embora galera Nossa classezinha tá pronta Vou dar um cortezinho, vou procurar a partida aqui E assim que eu achar, eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada, mapa Nuke e tal Vamos ver aí se tá no começo Pra nós pegar esses Headshots que estão faltando, né véi? Tá no começo, então vambora Vambora tentar pegar esses Headshots Nuke tal aqui que tá um pouco diferente do que era lá no BL2, né mano? Mas enfim Cadê os caras, véi? Ó o cara aqui galera Vamos pegar esse cara nas costas aqui que já vai ser Headshot Carai, não foi, mano Ah, morri A partida tá no começo, mas entrar em andamento sempre é complicado Então o cara aqui Boa Headshot O cara me salvou, hein? O cara aqui atrás do Headglitch Ó o cara lá Não foi Headshot Vamos recarregar aqui Nossa, esse cara de Shot ganhei Tá xarope, meu parceiro Beleza, mais um Headshot Beleza, matei o cara aqui Cadê o cara, véi? Vai meter a carosca lá, hein? Ai caralho Vaza, vaza O cara tá lá, hein galera Beleza Vai vir aqui, ó Caralho, viado Como que eu não morri, mano? Vamos com calma aqui, galera Beleza Caralho, matei o cara, mano Preciso matar mais um, galerinha Mais um Beleza, peguei o Spectro Ó o cara aqui, véi Eu os passo, mano Eu tô perto do meu stick Não quero morrer, cara Vamos com calma Ai, viado Boa É, mais um kill é Raps, mano Vamos campear aqui, galera Até acabar Até pegar meu Raps, mano Aí, caralho Peguei o Raps Boa Ó, headshot, mano Vambora que tá frenético aqui, cara Não foi headshot Vamos com calma Não sei quantos headshots a gente já pegou Vamos tentar pegar os outros que faltam, mano Vamos ver se o cara vai nascer aqui, ó Ah, morri, velho Tá bom Já peguei A paradinha que eu queria Agora é só pegar o headshot Raps já foi Mano, eu tô pegando Raps quase todas as partidas, mano Vamos ver se o cara vai nascer aqui Nossa, não foi, galera Meu Deus, mano Mete a cara aqui, véi Ó, foi mais um headshot, mano Mais um kill, velho Mais um kill, galera Mais um kill e já pega outro, mano Agora mais dois Opa, o cara vai na vinha aqui, ó Ai, caralho Eu não vi o cara, galera O cara veio voando, mano A gente pega um headshot aqui, ó Vem cá, cara Mete a cara aqui Tem um cara aqui Vambora Vamos pro outro lado aqui, ó Ai, caralho Vambora, vambora Tá bom Os caras do meu time estão destruindo o AV dos caras, mano Tem um cara aqui, galera Aí, headshot Beleza Ah, não deu Cara, que essa era uma boa hora pra ela ter matado com uma rajada só, mano Não matou, me fudi Vamos tentar pegar os caras aqui, ó Não foi headshot, velho Eu não sei onde é que tá o respawn, mano Tá pra cá, eu acho, hein O cara lá em cima Não foi headshot As pau virou Vamos lá, velho Não sei quanto headshot falta, mano Ah, não matei Eu tô morrendo muito de hatchado, mano Essa arma aqui tem que tá com a mira muito top, tá ligado E como é minha primeira partida, eu não tô tão bem assim, mano Aí, foi mais um Boa Vambora, só trabalhamos com headshot, mano Calma aqui Ih, o cara tá Tá tirando a granadeira ali que nem um maluco Caralho Calma Vaza daqui, tem um cara aqui em cima Cadê ele? Ah, não foi, velho Caralho Não foi, mano Essa aí era pra ser headshot, cara Olha que mira ruim Vem cá, cara Vem cá, cara Cadê os caras, galera? Meu Deus, mano Eu tô perdido, velho Olha, eu não vou matar ninguém com o meu special Acabou, velho Não sei quanto headshot a gente pegou Vamos dar uma olhada, hein Espero que esteja Faltando um pouquinho Mas tá bom, galera Se você gostou, já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar a inundação do vídeo E do canal E me deixa um comentário O que vocês acharam desse episódio aqui A gente ficou 39 barra 7 Conseguimos pegar aí um reps Vamos só dar uma olhada Ver quantos headshot a gente conseguiu pegar Beleza Vamos ameaçar os caras aqui Ó, velho Conseguimos jogar bem até, mano Não gosto muito de jogar nessa noctal do BO3 aqui, cara Acho que deve ter faltado um headshot, será, mano? Vamos ver, vamos ver Gameplay também não foi tão frenética assim, mano Porque eu tava meio perdido no mapa, cara Tava meio perdido Agora demora um ano pra voltar Como demora pra carregar esse bagulhete, meu parceiro Ah, que demora, cara Aí Vamos voltar aqui Ver quantos headshots a gente pegou Aí, galera Faltou dois headshots Então Vamos terminando esse episódio Por aqui, beleza? Então vamos despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui 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 Fui